Ó, tô escondido, tá? Era 2,5, véi. É, não sei, não sei. É, é, é. A gente mirou buraco. Buraco. Buraco saiu. Voltou. Buraco. Ó, tô escondido, tá, cara. X1, Gal. X1. Então toma. Então toma. Toma. Então toma. Então toma. Então toma. Cara, eu tô falando, cara. Eu tô falando, cara. Relaxa. É o homem, é o homem. A pressão tá do lado de lá, rapaziada. É bom jogar nesse momento. Ô, ô, ô. Waste, pega aqui, ó. Pega essa cá aqui, ó. Desce a galhar. Exatamente, exatamente. Bora, bora, bora. Tô falando, cara. Vou marcar baixo aqui. Porque é uma gorda. Aquele momento, aquele momento que eu devia quitar, né? E já ir embora. Ué.